Desvendando a Nova Terra, a visão surpreendente do futuro que Deus preparou. Hoje trago a vocês uma mensagem profundamente inspiradora e reveladora. Desvendando a Nova Terra, uma visão surpreendente do futuro. Antes de mergulharmos nesse tema fascinante, quero compartilhar um versículo que nos guiará nesta jornada. E vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Apocalipse 21.1 Meus amados, antes de começarmos, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, por favor, inscreva-se no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. Agora imagine um mundo transformado, onde a justiça e a paz reinam soberanas, onde a presença de Deus é palpável em cada canto e onde toda lágrima é enxugada. Essa é a promessa de uma nova terra, um novo começo que Deus preparou para todos os que o amam e seguem seus mandamentos. Neste vídeo vamos explorar as escrituras e descobrir as maravilhas que nos aguardam. Vamos entender como essa promessa impacta nossas vidas hoje e como podemos nos preparar para essa gloriosa realidade. A nova terra não é apenas um conceito distante, é uma verdade que nos inspira a viver com esperança e fé. Fique conosco até o final e permita que esta mensagem toque seu coração e fortaleça sua caminhada com Deus. Vamos juntos desvendar os mistérios da nova terra e nos encher de esperança e expectativa pelo futuro que o Senhor tem preparado para nós. Prepare-se para ser surpreendido e edificado. Que Deus abençoe cada um de vocês grandemente e nos conceda a graça de vivermos de acordo com sua vontade, esperando ansiosamente o cumprimento de suas promessas. Vamos iniciar essa jornada? Acompanhe-nos nesta emocionante descoberta da nova terra. Permita-me descrever uma imagem para você. Será a cidade mais incrível que alguém já imaginou. Esta é a cidade a qual o Senhor se referia quando disse aos seus discípulos em João 14, 3. E se eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. O que o Senhor Jesus está fazendo atualmente? Ele está trabalhando em nosso lugar. Alguns chamam de mansão. Chame como quiser, mas é uma parte do futuro que Deus tem para nós e que está sendo construída no momento. Quando estiver concluída e pronta para ser inaugurada, entenderemos como tudo se encaixará. Primeiro gostaria de falar sobre o tamanho desta cidade. Já lhe disseram como o céu terá que ser imenso para acomodar todos os cristãos de todos os tempos? Terá que ser um lugar gigantesco. Então deixe-me marcar isso em sua mente e coração hoje. O céu, a cidade de Deus, será o lugar mais incrível sobre o qual você já ouviu falar. Em Apocalipse 21, 15 e 16 lemos, Uma das razões pelas quais muitas pessoas tentam espiritualizar e desconsiderar a cidade é devido ao seu tamanho enorme. É uma cidade que vai além do que você pode imaginar. Para lhe dar uma ideia, cada uma das paredes e o cubo dela tem entre 10 mil e 12 mil milhas. E a área quadrada do térreo tem aproximadamente 402.336 quilômetros quadrados no primeiro nível. Já ouviu algo assim? Londres ocupa uma área de cerca de 225 quilômetros quadrados. A cidade em forma de quadrado tem aproximadamente 5,8 milhões de quilômetros quadrados no primeiro andar. Esta cidade é 20 vezes maior do que toda a Nova Zelândia, 10 vezes maior do que a Alemanha, 10 vezes maior do que a França, 40 vezes maior que toda a Inglaterra e muito maior do que a Índia, porque é um continente enorme por si só e ainda mais maravilhoso. Veja isso, calculando com base no número de pessoas por milha quadrada na cidade de Londres, a população da cidade em forma de quadrado chega a 100 bilhões, 70 vezes a população atual do globo inteiro. Então, se o Deus Todo-Poderoso guarda o melhor para o final, e sua criação final é esta nova cidade, você não esperaria que fosse a coisa mais espetacular que você pudesse imaginar? Como Deus vai fazer uma cidade dessas descer do céu? Alguém pergunta, com o mesmo poder que ele possuía quando falou uma palavra e o mundo foi criado? O mesmo poder que ele tinha quando falou e a criação nasceu? E se ele diz em sua palavra que vai fazer, ele vai fazer? Então vamos falar sobre o interior da cidade por um momento, e eu gostaria de tocar brevemente nas coisas que João nos conta nestes dois capítulos. Primeiro e acima de tudo, é uma cidade santa. Conforme o versículo 2 do capítulo 21, Então eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. A principal característica da cidade, para a qual um dia nos mudaremos, é que ela é santa. Escrito da seguinte forma no comentário bíblico de Wycliffe. A cidade santa será uma em que nenhuma mentira será proferida em cem milhões de anos. Nenhuma palavra maligna será jamais falada. Nenhum negócio duvidoso será jamais discutido. Nenhuma imagem impura será jamais vista. Nenhuma corrupção de vida será jamais manifesta. Será santa porque todos nela serão santos. Não se pode entrar na cidade santa a menos que se nasça de novo e se vá para o céu. O local da cidade santa não é apenas uma cidade santa, mas a Bíblia diz que é um lugar cujos portões são feitos de pérola. Sabe, isso não é invenção nossa, não é folclore, isso vem direto da Bíblia. Observe os versículos 12 a 21 no capítulo 21 de Apocalipse. Ela tinha uma muralha grande e alta com 12 portões e nos portões estavam 12 anjos. Nos portões estavam escritos os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado leste havia 3 portões, do norte 3 portões, do sul 3 portões e do oeste 3 portões. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e sobre eles os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma vara de medir de ouro para medir a cidade, seus portões e sua muralha. A cidade é planejada como um quadrado. Seu comprimento é igual a sua largura. Ele mediu a cidade com sua vara. 12 mil estádios, cerca de 10 mil milhas. Seu comprimento, largura e altura são iguais. Ele também mediu sua muralha, 54 côvados, cerca de 60 metros, segundo as medidas humanas, que também são medidas angelicais. A muralha era construída de jaspe e a cidade era de ouro puro, transparente como cristal límpido. As pedras fundamentais da muralha da cidade eram adornadas com todo tipo de pedra preciosa. A primeira pedra fundamental era jaspe, a segunda safira, a terceira calcedônia, a quarta esmeralda, a quinta sardônica, a sexta sárdio, a sétima crisólita, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisoprázio, o décimo primeiro jacinto, o décimo inescendo ametista. E os doze portões eram doze pérolas. Cada portão separado era de uma única pérola. E a rua, a via larga da cidade, era de ouro puro, como cristal transparente. João vê a muralha inteira como uma cintilante pulseira de diamante. Ele diz, a construção da muralha era de jaspe e a cidade era de ouro puro, como vidro límpido. Então, se você a visse de longe, ela apenas brilharia e reluziria ao girar. E as cores da glória da cidade seriam tão avassaladoras que tirariam o seu fôlego. A cidade é planejada como um quadrado. A Nova Jerusalém tem comprimento, altura e largura iguais, o que indica que é ou um cubo ou uma pirâmide. Se for um cubo, assemelhar-se-á ao lugar santo do tabernáculo, implicando que toda a cidade é um espaço sagrado. O tamanho da Nova Jerusalém é enorme. Doze mil estádios equivalem a mil e quinhentos milhas, ou dois mil e quatrocentos quilômetros. Essa é a mesma distância de Maine a Flórida. A área quadrada aproximaria o tamanho da lua. Lemos que a construção de sua muralha era de jaspe. Podemos obter um breve vislumbre do que João viu, mas não podemos sequer começar a vê-lo em sua plenitude até que o vejamos com nossos próprios olhos. Jaspe, safira, calcedônia. A identificação precisa dessas gemas em termos modernos é difícil, mas a impressão é de uma beleza estonteante sem fim. Também lemos sobre vidro claro, como vidro transparente. Um comentarista bíblico observou, a constante menção de transparência indica que a cidade é projetada para transmitir a glória de Deus na forma de luz sem obstáculos. Caminharemos através dos portões de pérola, lembrados de que estamos lá apenas devido ao sofrimento e a dor do Senhor Jesus, que pagou o preço por nós para que pudéssemos ser redimidos. Portanto, é uma cidade santa com portões de pérola. E a Bíblia nos diz que os fundamentos da cidade são feitos de pedras preciosas. A primeira era Jaspe, a segunda safira, a terceira ágata. Todos esses são termos puramente gregos que foram traduzidos para o inglês para descrever todas as cores e tons do arco-íris que conhecemos hoje. E a Bíblia diz que essa grande cidade quadrangular que desce dos céus será construída sobre isso. E você verá uma fundação de doze camadas, com cada camada contendo uma pedra bela diferente, como esmeraldas e diamantes, além de todas as outras pedras belas encontradas pelo universo. Cada uma das fundações será única. Como resultado, ao ver a fundação da cidade, você ficará maravilhado com a beleza de todas as fundações de gemas sob essa imensa cidade de Deus. Em vez de serem doze fundações individuais separadas umas das outras, elas estão empilhadas umas sobre as outras. E você as vê todas juntas em pequenas ondulações de ouro e pedras preciosas. A Bíblia então diz que não é apenas uma cidade santa com portões de pérola e uma fundação de pedras preciosas, mas também tem ruas de ouro. Eu sei que alguns de vocês pensam que isso também é folclore. Você ouve tudo sobre as ruas de ouro no céu. Vamos caminhar em ruas de ouro. Está em todos os velhos espirituais, está em todas as antigas canções gospel, as ruas de ouro. Há ruas realmente de ouro no céu. É verdade que há ruas de ouro no céu? Olhe para o versículo 18 e novamente para o versículo 21 do capítulo 21. E a construção de sua muralha era de jaspe e a cidade era de ouro puro, como vidro límpido. E observe o versículo 21. Os doze portões eram doze pérolas. Cada portão individual era de uma pérola. E a rua da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao fim dessa jornada fascinante pelo futuro que Deus preparou para nós. A nova terra, com suas ruas de ouro, portões de pérola e fundações de pedras preciosas, é um testemunho da glória e do amor de Deus por seus filhos. Lembrem-se, essa cidade maravilhosa é real e está sendo preparada para nós. Nossa esperança e fé devem ser renovadas diariamente, vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus e aguardando com expectativa o dia em que habitaremos essa nova Jerusalém. Em meio a esses relatos, quero fazer um convite especial. Deixe a sua resposta nos comentários. Quero aceitar Jesus como o único e eterno Salvador. Se você disser sim, prepare-se para as mais de 8 mil promessas que Ele tem para você. Vou deixar nos comentários fixados uma playlist para aumentar ainda mais a sua fé. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like. Sua participação é essencial para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade. Além disso, gostaria de destacar a importância da playlist disponível no canal. Nela, você encontrará uma seleção de vídeos que abordarão de maneira profunda e detalhada as promessas de Deus, a vida eterna e a glória que nos espera. É uma oportunidade única de aprofundar seu entendimento sobre essas questões tão relevantes e complexas. A playlist é atualizada regularmente, garantindo que você sempre tenha acesso a novos conteúdos que fortalecerão sua fé e seu conhecimento bíblico. Prepare-se para ser surpreendido e edificado. Vamos juntos, como uma grande família de fé, desvendar os mistérios da nova Terra e nos encher de esperança e expectativa pelo futuro glorioso que o Senhor tem preparado para nós. Que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima com mais uma mensagem edificante e cheia da graça do Senhor. Graça e paz! Graça e paz! Graça e paz! Amém.